No Ligação Total, Mensagem do Dia. Mensagem do Dia por aqui agora 8h42 e a pergunta sobre a Mensagem do Dia hoje é Como é que você se comporta no seu dia a dia? Você acha que você é meio sozinho no mundo assim e azar dos outros? Eu vou fazer o que der na telha aí, né? Como é que é o seu comportamento perante os outros? Existe gentileza, existe elegância de comportamento ou não? Fabrício Carpinejá fala sobre isso e diz o seguinte Você não está sozinho no mundo porque tem quem haja de forma como se realmente ninguém mais existisse E ele começa falando de uma cena muito comum de fato Uma cena comum nos estacionamentos de shoppings ou supermercados É o carrinho de supermercado atravessado na frente de veículos estacionados O cliente colocou as suas compras no porta-malas e apenas empurrou o carrinho para o lado Tirando-o da frente da sua ré sem se importar em bloquear a passagem do seu vizinho de vaga Afinal de contas ele não está ali, não está vendo, então vou deixar o carrinho aqui É uma pessoa muito mal educada, dotada de uma preguiça grosseira Transferiu a sua responsabilidade para um terceiro Obrigando-o quem sairá depois a deslocar o carrinho para o setor certo O que custava encaminhar o carrinho vazio para o corredor central do estacionamento? Três minutos? Quatro minutos? O que vai interferir na sua hora de ir embora? Admitimos engarrafamento, admitimos filas, mas não aceitamos o intervalo da cordialidade Aliás, faz tempo, né? Temos uma dificuldade de praticar a empatia dos mínimos gestos, do básico da cidadania Naquilo que nem deveria ser mencionado ou alertado de tão óbvio que é Tão óbvio e necessário que é Educação é respeitar o espaço do próximo É não querer ocupar todo o espaço É perceber que você não está sozinho no mundo Alguém terá que colocar no lixo o papel que você joga no chão Alguém terá que mover o carrinho que você abandona ao Léo Na área de manobra Para economizar o seu tempo, você rouba o tempo do outro Omitindo-se da sua função social Sobrecarregando um desconhecido com as suas tarefas Trata-se de uma lição que carregamos desde a época da escola Lembro que na aula de artes, tão importante quanto pintar Era limpar a bagunça ao final do período O que você faz, você desfaz O que você tira do lugar, você guarda A gente quer ensinar crianças assim, mas a gente mesmo não faz Representa o princípio da coexistência Liberdade não pode ser confundida com alinhamento ou privilégio A sua liberdade termina onde começa do outro Se diz, as pessoas não sabem fazer essa conta O egoísmo acaba sendo um atalho da soberba Em decorrência de uma pretensa exclusividade E monopólio das cenas públicas Por algum desvio psíquico seu Você jura que possui mais direitos do que deveres Não sei quando é que foi que isso aconteceu Mas as pessoas têm pensado dessa forma Na mesma linha de descuido generalizado É impressionante o quanto é natural Não dar seta no trânsito Né? Pisca Mais conhecido já que alguns talvez não entendam A maior parte das colisões surge desta omissão Não é esquecimento Se a sua carteira de habilitação não foi indevidamente comprada Então você tem consciência de que a seta não é opcional Não é um enfeite no carro Não é uma árvore de Natal no carro Com luzes piscantes Emerge como um item obrigatório Um jeito de avisar os demais Do fluxo das suas decisões Das suas rotas Diante do número exorbitante de motoristas Que mudam radicalmente de pista Entram abruptamente numa garagem Dobram a rua Não sinalizam Como vamos adivinhar Olha, já existe carro automático Mas não existe carro telepata Há ainda os condutores Os condutores, perdão Com delay Ligam a seta após terem feito o desvio Acham que assim eles consertam o seu erro Porém, acidentes Não tem replay Elegância é saber conviver Tá difícil, hein? Fabrício Carpinejar A nossa mensagem do dia Agora oito e quarenta e sete A nossa mensagem do dia Tem o apoio da Colchões Orto Bom A loja exclusiva Orto Bom de Feliz Tem promoções imbatíveis de fecha-mesa, hein? E condições muito especiais Entre em contato com a equipe da Orto Bom pelo 99720-9725 E tenha um atendimento personalizado No Ligação Total Mensagem do dia